Bom dia, vamos começar com o Leandro. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Ai, deixa eu... Eu vou fechar junto. Ele tem um braço maior. Ok? Vamos, então. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Consulado do Brasil em Zurique. É uma honra e um prazer recebê-los aqui nessa tarde. Nós temos a palestra hoje de um brasileiro que tem tratado sobre um tema de grande importância para nós que vivemos no exterior, que é como ter prosperidade, felicidade longe de casa. Então, hoje, dentro dessa série de eventos que nós temos feito aqui no Consulado para a comunidade brasileira, já que é a casa de vocês, eu gostaria de convidar o nosso palestrante, o Wallace. Seja muito bem-vindo a esse Consulado, Wallace, para falar um pouquinho para nós sobre esse tema que é de grande interesse para toda a comunidade. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Leandro. Prazer. Boa tarde a todos. Estou até acostumado agora... Eu não sei se é de tarde ou de noite, né? Não, não é de tarde. Agora eu sei que é de tarde, né? Aí, Amsterdã, Lisboa, às 10 horas da noite, estava tudo claro. Eu ficava meio confuso, né? Bem, gente, é um prazer estar aqui com vocês. O ano passado eu passei pela Suíça também, já é a terceira vez que eu passo aqui por Zurich. Então, é sempre uma alegria estar podendo compartilhar conhecimentos. Naturalmente, que as pessoas que saem do seu país e moram, em morar num país distante, são muitos desafios, são muitas experiências. O que eu tenho buscado trazer para as pessoas é exatamente uma mensagem que possa fortalecê-las no seu propósito de vida, trazendo conhecimentos que contribuem para que as pessoas convivam melhor consigo, né? Porque a minha experiência, já tem um bom tempo que eu estou trabalhando nessa área de empoderamento pessoal, autoconhecimento, saúde, eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, depois de ter passado uma boa parte da minha vida sendo uma pessoa dependente de medicamentos comuns, com muitos problemas de saúde desde criança. O meu plano de saúde hoje, eu também digo para as pessoas, é o meu próprio estilo de vida. Então, eu tenho procurado levar para as pessoas que é possível viver de maneira saudável, ser uma pessoa mais feliz, né? Ter sucesso, ter saúde longe de casa, na verdade, em qualquer lugar, né? Contanto que a gente busque essa relação, busque melhor, melhorar a nossa relação com nós mesmos, sobretudo. E também, né? Eu venho estudando muito a visão sistêmica do Bert Hellinger, não sei se vocês conhecem, que trabalha com uma visão sistêmica, chamada de Constelações Familiares, aqui da Alemanha. Eu estou organizando um evento internacional em parceria com a Réliga Ciência, que mostra também a importância da gente estar em harmonia com o sistema que nos deu origem, que são os nossos pais. Então, uma das coisas fundamentais para as pessoas que vêm longe, que vão morar fora de casa, é buscar essa força dos pais, ancorar a energia dos pais. Porque o trabalho do Bert mostra muito claramente que sem a força da mãe, fica difícil ter sucesso na vida. Sem a força do pai, fica difícil ter sucesso na sua profissão. Entende? Então, é muito importante entender que o núcleo, o núcleo familiar, é muito importante a gente também buscar essa harmonização, buscar compreensão, porque as relações familiares não são fáceis, a gente sabe disso, são desafiadoras. No entanto, aquele lugar, aquele ambiente que nós nascemos é o lugar, digamos assim, adequado para a gente evoluir como ser humano. E os desafios que a gente vive na relação com os pais ou com familiares próximos, eles terminam nos impulsionando para evoluir quando a gente consegue superá-los. Então, é como se a gente precisasse, para ter músculos mais fortes na vida, os desafios que a gente passa, que a gente vive, eles funcionam como professores. Os desafios são nossos mestres. Então, nesse trabalho que eu venho fazendo, que eu vou aprofundar aqui em Zurich, no final de semana, com o curso de coaching quântico, eu mostro exatamente como é que nós podemos transformar desafios em oportunidades. Porque tem duas formas de você olhar para a vida. Nós podemos estar nos colocando como vítimas das circunstâncias, e a vitimização é um processo complicado, porque você praticamente vai abdicar de olhar para as soluções. Você vai focar nos problemas. Então, o Bert Helling, inclusive, ele disse que não trabalha com pessoas vitimidas, que estão sempre no campo da vitimização, porque elas não estão em busca de soluções. Elas estão emaranhadas, e elas estão querendo sempre se colocar... Quando você oferece uma solução, ela arruma outro problema. Você oferece a solução, ela arruma outro problema. Então, o problema é sempre os outros, é sempre estar fora dela. Ela não se coloca na equação, e aí fica insolúvel. Porque, na verdade, tudo que a gente está vivendo, os nossos desafios, fazem parte do nosso próprio aprendizado. E nós estamos envolvidos com as experiências. Se você se coloca fora dela, você está dizendo, olha, minha vida só melhora se alguém melhorar. Se meu pai melhorasse, minha mãe melhorasse, meu marido, minha esposa, ex-marido, ex-pô, enfim. Você está sempre dependendo de alguém para a sua vida melhorar. E aí fica complicado você achar que as pessoas vão mudar para você melhorar. Entendeu? Não é assim que funciona. Na verdade, a gente está aqui para aprender a se auto-superar, a se auto-transformar, a se auto-curar. E aí esses conhecimentos que eu venho utilizando, eles têm a ver com a minha história de vida. Eu fui uma criança com problema de saúde, adolescente, então inícioou parte da minha vida adulta. E aí sofri muito com medicamentos químicos, alopáticos. E sempre piorando, sempre piorando. Há 10 anos eu fiz uma cirurgia. E aí foi exatamente que eu passei a ter mais doenças do que tinha antes. porque eu não cuidava da causa dos problemas, estava só tomando medicamento, que é muito da nossa cultura. Então o que eu venho buscando trazer a partir desses conhecimentos científicos é que as doenças, elas não acontecem por acaso. As doenças e os desequilíbrios na nossa vida são sinais, são sinalizadores. São sinalizadores que estão nos convidando a se aperfeiçoar como ser humano. Então, quando nós adoecemos, é porque em alguma área da nossa vida, ou em várias áreas da nossa vida, nós estamos com algum tipo de desarmonia. Seja na falta de cuidado com o corpo, com o alimento de você, a sua nutrição no nível material, com os líquidos que você ingere. seja no nível mental, a pessoa que está o tempo todo acorda e dorme só pensando em negatividades, em problemas, ela vai fragilizar naturalmente o seu sistema imunológico. Emoções, porque as emoções são os frutos das experiências que a gente vive. Então, se você viveu emoções fortes, principalmente se forem experiências negativas, e você se colocou na situação de vítima, então é como se você estivesse convidando essas experiências para ser repetidas na sua vida, quando você lembra delas. Enfim, eu trabalho exatamente buscando o equilíbrio em todas as áreas da vida. Então, a gente precisa cuidar do corpo, da mente, das emoções, da dimensão espiritual da existência que tem a ver com as leis que regem a vida. E aí, quando a gente estuda a física quântica, a gente vai compreender como é que funciona o nosso corpo e a nossa mente a partir da emissão de sinais eletromagnéticos. Então, toda vez, eu estava contando isso lá em Amsterdã, quando criança, eu tinha um amigo que tinha trauma de cachorro. Eu não me lembro bem o que tinha acontecido com ele. Mas ele via um cachorro que ficava desesperado. Ele subia em cima do muro e ficava apavorado, entendeu? E ele era mordido de vez em quando por um cachorro. Atraído. Ele atraía. Quer dizer, um animal sente quando você está com medo. Entendeu? Então, para você perceber como o sentimento, até um animal percebe o seu estado de insegurança. Então, a pessoa que internamente está insegura, ela está com medo, ela está com a estima baixa, entendeu? Então, ela termina atraindo para ela situações que reforçam esse padrão. Do mesmo jeito que ela atraía o cachorro, né? E de vez em quando era mordido, né? Também nós atraímos as situações que nós estamos com medo, que é uma forma de você viver aquela experiência para aprender a superar. Aí é onde está a diferença entre você dizer, tem um momento que a gente pode parar e dizer, mas por que eu estou atraindo isso? Por que é que isso está se repetindo comigo sempre? E aí, quando você se coloca na equação, é que você começa a perceber, bom, eu devo estar tendo um comportamento que cria as condições para que as pessoas me vejam assim. E aí termina reforçando aquele padrão de comportamento. Quando a gente começa a assumir a responsabilidade pelo que acontece na nossa vida, nós podemos virar a chave. Ou seja, nós podemos mudar o padrão. Nós podemos mudar o padrão. Então, essa mudança de padrão é exatamente a mudança de... Primeiro você percebe que tem pensamentos que desencadeiam outros pensamentos e sentimentos e emoções. Então, se você está, de repente, lembrando de situações negativas que você viveu, é como se você tivesse um gatilho que dispara e convida você a se comportar de maneira similar a uma situação que você viveu em alguma época da sua vida. Normalmente, o cérebro dá mais atenção às experiências negativas. Então, o que acontece? Por que o cérebro dá mais atenção às experiências negativas? Porque as experiências negativas nos ameaçam. Então, nós temos uma área, o hemisfério esquerdo, que é chamado cérebro sobrevivente, que vem sendo estudado em Harvard, que são exatamente regiões do cérebro que estão o tempo todo sinalizando perigo. Estão simulando as situações negativas. Então, isso é, digamos assim, o cérebro é considerado o maior simulador do universo, porque tudo que você viveu desde quando você estava no útero da mãe, coisa que você nem lembra, e principalmente as experiências vividas nos primeiros sete anos são muito marcantes. Porque durante os primeiros sete anos o nosso cérebro está operando num nível de frequência baixa, que são chamadas de frequências teta, e que você está praticamente num estado de auto-hipnose. Então, você acredita facilmente nas coisas. Por isso que a criança, ela literalmente viaja, ela cria coisas, ela pega um cabo de vassoura, transforma num brinquedo, qualquer coisa ela é capaz de, eu tenho minha neta ali se tem quatro anos, às vezes eu me sento para brincar com ela e vejo a capacidade de imaginação, a capacidade dela entrar numa história ali e sair inventando coisa, fazer comida, pega lá um negócio de plástico, começa a fazer uns pratos de comida, as receitas, e ela entra naquilo ali profundamente. Entendeu? Então, a criança tem essa habilidade de ativar softwares. Softwares seriam programas, banco de dados. e aí, quando ela vive em si experiências negativas, principalmente na relação com as pessoas que têm uma relação afetiva mais forte, os pais, por exemplo, avós, pessoas que têm uma relação forte afetiva, elas gravam isso muito intensamente. Elas ancoram isso como uma verdade. Então, se ela viu um pai se comportando com a estima baixa, ou a mãe, ou uma situação de rigidez, de autoritarismo, então ela começa a se defender do mundo para ser aceita. Então, muitos programas que nós trazemos na fase adulta, que muitas vezes estão empergando a vida das pessoas, são programas que foram estruturados na infância. Porque você fez download daquilo, acreditou, e você, o que o cérebro faz? Ele fica simulando, ele fica lembrando daquilo. E aí você pode estar emaranhado, isso pode estar comprometendo os seus relacionamentos afetivos, pode estar comprometendo os seus relacionamentos profissionais, enfim, pode estar comprometendo a você ser uma pessoa de sucesso na vida. Principalmente, no caso do sucesso, se você tiver uma relação mal resolvida com sua mãe. Então, o trabalho do Bert Hegel mostra que a mãe está ligada diretamente ao sucesso. É a pessoa que nos deu a vida. É a pessoa que nos deu a vida e nós temos uma cultura de estar querendo que nossa mãe seja a pessoa mais perfeita do mundo. E ela é um ser humano apenas. Ela é um ser humano que tem lá, tem a sua história de vida também, ela tem uma história, que às vezes a gente quer que nossa mãe e nosso pai sejam perfeitos, mas ele tem uma história de imperfeição. eles estão trazendo também uma carga que vieram dos pais deles, dos avós, e nós é que temos o papel de melhorar as futuras gerações. Então, uma das coisas que eu venho trabalhando com base nessa visão sistêmica é nós não estamos aqui para mudar os nossos pais. Nós precisamos, o Bert Hegel diz, você precisa tomar os seus pais. Tomar significa aceitar como eles são. Agora, você pode se melhorar como ser humano. Não perca tempo querendo mudar os seus pais, isso é muito complicado, porque não é esse o nosso papel, isso fere a hierarquia. Existe uma hierarquia nos relacionamentos e os pais estão acima dos filhos. Então, nós não estamos aqui para mudar os nossos pais, nós estamos aqui para nos mudar, nos aprimorar e honrar os nossos pais. Então, isso é uma coisa que é significativa do ponto de vista das pessoas que estão morando fora, porque às vezes as pessoas estão emaranhadas em problemas familiares e elas acham que mudando de país vai resolver, mas não resolve. Não resolve porque você leva os inimigos internos, que são essas memórias criadas, os ressentimentos, as mágoas, você leva para onde você vai. Você leva para dormir com você, leva para almoçar, leva para jantar, leva para as reuniões. Então, os programas estão ativados. Então, a grande questão é, tendo essa compreensão, a gente trabalhar no sentido de olhar para o aprendizado que a experiência está nos proporcionando. Porque toda experiência tem um aprendizado. E uma pessoa que não tem desafios é uma pessoa frágil. Então, os desafios, eles são para serem ultrapassados. Eles nos convidam exatamente para a gente ganhar musculatura, musculatura a nível cerebral, mental, de inteligência emocional, a gente aprender a superar aquilo. E superar aquilo significa deixar de ser vítima. E aceitar. Aceitar não é se resignar, mas dizer, ok, o que é que eu preciso aprender com isso? Essa realidade aconteceu, essa experiência eu vivi. Ok, o que é que a vida está querendo me ensinar? Porque nessa perspectiva que nós trabalhamos, não tem... A vida não está a nos punir. A vida está a nos devolver o aprendizado que nós estamos precisando para evoluir. Você está nos devolvendo em termos de experiência aquilo que dentro de nós, da mesma forma como meu amigo atraía o cachorro para morder, nós estamos atraindo em função da nossa vibração dominante. E o que é a nossa vibração dominante? São os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. É como você processa internamente a compreensão das coisas. Luiz, a gente vai perguntar quando você acabar ou é melhor o que você prefere? Eu preferiria vocês juntarem e eu faço um momento só de pergunta. Ah, tá. É. Porque você falando isso, eu estou me lembrando. Quem tem uma mãe narcisista? Por exemplo, fica difícil saber se isso que você está dizendo. Sim. É uma teoria danada, viu? Eu quero saber na prática como se faz. Tem gente que nem teve. Tem gente que nem teve. Nem teve os pais, nem teve a mãe, estava todo mundo fora. É, exatamente. Não, mas quem teve é bem complicado. Tem várias casas, né? É. Cada um vai ter sua experiência, mas a gente conversa sobre tudo isso. Tá bom, depois. Ou seja, você está tendo a experiência na medida da sua necessidade de evoluir. Umas experiências mais intensas, outras menos intensas. Tem pessoas que não tiveram nem mãe, nem pai. Isso é o que você falou, não é? Mas no nível energético existe, entendeu? Você só nasceu porque teve um casal de seres que se encontraram em algum momento e você foi gestada, foi gestada através deles, tá? Então, nós somos filhos de alguém. E essas pessoas, elas, só por ter nos dado a vida, já é algo muito, muito, muito importante. Entendendo? Então, só entender isso, que a vida já é algo muito significativo. o que vier a mais é lucro, né? O que vier a mais é lucro. E às vezes pode vir em forma de desafio, o que é comum também. Então, esses desafios são exatamente nos convidando para ficar mais fortes. porque um atleta, um atleta que, de repente, ele está querendo atingir uma alta performance, ele vai ter que, né? Treinar. Que treinar, né? Ele vai ter que ter obstáculos maiores até, alguns, até que ele, às vezes, não acredita que é capaz de superar. Mas se ele treina, se ele se exercita, se ele se motiva, então, os obstáculos, né? Os desafios, eles funcionam como impulsionadores da nossa vida, nessa perspectiva. Impulsionadores do nosso sucesso, da nossa prosperidade. Quando a gente fala de sucesso e prosperidade, é muito comum na nossa cultura só pensar em sucesso e prosperidade no nível financeiro. Que é um traço do sucesso e da prosperidade. É um aspecto. Você me consegue algo também, João? Mas não é o mais importante. Mas não é ele é importante, mas sucesso financeiro, prosperidade financeira, sem uma mente próspera, sem o gerenciamento adequado das emoções, isso termina tendo problema. Ou seja, o sucesso é algo que vai além do sucesso financeiro. O sucesso financeiro é um componente, é importante porque você precisa ter uma qualidade de vida. Você pode, de repente, fazer o curso, você pode viajar, você pode ler um livro, enfim, você pode se alimentar bem, se vestir de uma forma que você gosta, se vestir, educar seus filhos em uma boa escola. Então, tudo isso depende do... não é? É, talvez... Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Não, esse você tem que tomar outro. Aí você vai tomar todo, mas eu queria um, eu nunca posso deixar... Aí se desintegra, se não tomar logo, né? É... Esse é ótimo, eu não conhecia esse copo aqui. Novidado aqui do consulado, Leandro? Esse copo aí, ele é anti-criança. As crianças de um barco, com os solos, é isso que eu me lembrei. Eu me lembrei até do chapeuzinho, né? Parece o chapeuzinho para as crianças. Muito bom. É... Então, nós vamos olhar para o sucesso como algo maior, não é? Do que apenas a conquista financeira. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que às vezes estão muito ricas financeiramente, mas elas estão muito pobres emocionais, emocionalmente. Estão miseráveis. Olha aqui, Zurich, olha... Desculpa. A Suíça, para mim, é o maior exemplo. É onde se suicidam milionários, tem tudo, bem. Pois é, então, veja bem, uma pessoa, se o dinheiro, se o dinheiro apenas fosse o sinônimo de sucesso, você não tinha milionários que se suicidam. Não é só aqui na Suíça, tem no Brasil também, tem um... Eu vi uma matéria há alguns anos... O índice aqui é fora do normal. É acima da cura, né? Eu vi a estatística, por ano, são entre 15 e 25 mil oficialmente... Declarados. Que tentam, e a grande maioria consegue, por ano, se você ver a população do país, é muito alto. É muito alto esse número. Vi esse número há pouco tempo atrás. Vamos dar um curso aí para o Suíço. sobre isso. E outro detalhe interessante... Sucesso e prosperidade em casa. É que a grande maioria, eu peguei a estatística de 2006 até 2016, os homens estão aqui em cima, se matando todos. As mulheres... Cinco vezes maior. É cinco vezes maior. Não é porque eles têm que trabalhar, eles têm que botar o dinheiro mais geral. Também tem a questão da cultura com que nós fomos educados, onde o homem... O choro também. O homem expressar sentimento é coisa de mulher. Exatamente. Entendeu? Então, expressar as emoções, o lado humano, o afeto, é coisa de mulher. Então, isso gera problema para os homens. Entendeu? Porque, na verdade, nós somos... Está vendo? O que a ciência mostra é que nós temos um cérebro, que nós temos um hemisfério direito... Tem o ânimo e a ânima. Que tem a ver com o aspecto feminino da realidade e o masculino esquerdo. Então, tanto o homem como a mulher tem. Então, buscar o equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro de nós é extremamente saudável. É. Quando você começa a dar uma educação para o jovem, o homem, de que chorar... Eu fui educado assim, lá no sertão de Pernambuco. O meu velho pai lá. O pai dele era mais rígido do que ele, né? Então, chorar... Obrigado. Não era coisa de homem. Não é coisa de homem. Ou seja, os aspectos femininos são como se fossem menores. E aí, o que acontece? Está havendo um número de suicídio de jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Parece que é o segundo do mundo já, o Brasil. Nossa, nessa faixa. É, nessa faixa. E aí, tem a ver exatamente, tem um documentário que eu recomendo para vocês que é A Máscara Que Somos Nós. Você encontra no Netflix. É um documentário americano falando dessa questão do suicídio, da agressão às mulheres, da agressão aos homossexuais, porque também são pessoas que representam o aspecto feminino. E aí, feminino é para ser reprimido. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando esses jovens, que eles estão sendo educados muitas vezes com valores, que o ser masculino é ser agressivo. Tem que fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro. É muita competitividade. E aí, o alcoolismo, as drogas, cada vez mais cedo. Então, o sucesso no mundo feminino está sendo muito em cima de ser viril. Você pega os filmes de aventura, você vê, a visão masculina do mundo é agressiva. É aquela coisa que está matando muita gente, é muita arma, é muita ação, é um nível de ação absurda. E o que acontece é que o lado afetivo, que é o que nos diferencia, o afeto, o carinho, o amor, isso é o que realmente faz a diferença dos seres humanos, não é contemplado. Aí, o que acontece é que muitos desses jovens, em função dessa desconexão de valores, eles começam a adoecer, entram no mundo das drogas muito cedo, e quando eles adoecem, e aí há um nível de depressão alto também entre os jovens, o que acontece? Eles se fragilizam. Também não vê perspectiva, não? É, e aí, quando eles se fragilizam, eles são convidados a expressar os sentimentos, só que expressar o sentimento é coisa de mulher, entendeu? é um conflito interno. Então, ele começa a ter um conflito, ou seja, a gente se vê numa fragilidade, mas expressar a fragilidade é uma fraqueza. Então, isso tem uma ver com essa onda de suicídio. entrar numa espiral, né? É, porque a cabeça você cria um conflito dentro de você, né? Você vai se expressar de uma maneira frágil, mas vão se expressar de uma maneira frágil, vão te olhar e dizer, você é um maricas, você é não sei o quê, e aí isso gera um conflito interno, entende? Então, isso é algo para ser divulgado entre os pais, nas escolas, para a gente, e aí você tem o outro lado, o extremo oposto, que é a mulher como a submissa, que está exatamente então, é esses extremos que precisam, né? Ou seja, nós precisamos trazer a mulher, e não é à toa que as mulheres, você tem mais mulheres empreendedoras no Brasil do que homens hoje. Então, isso é um traço importante, entendeu? Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio, porque a mulher tem o aspecto masculino dentro dela, precisa ser fortalecida, o homem tem o aspecto feminino dentro dele, precisa de maneira saudável, que é exatamente expressar o sentimento, expressar uma fé, entendeu? Até os ratos, gente, até ratos, pesquisa recente com ratos, com mães que tinham mães mais afetivas, que lambiam mais, cuidavam melhor dos ratinhos, eles tiraram aqueles ratinhos dessas mães mais afetivas e botaram para ser amamentados por uma espécie de ratos que não eram tão afetivas. e o que aconteceu é que esses ratos cresceram e foram ter famílias que eram pouco afetivas também, entendeu? Então, o afeto, ele influencia até no rato, quanto mais no ser humano, entende? então, é isso que está gerando essa confusão na cabeça dos homens e mulheres, porque termina, você vai para as polaridades e deixa de ver que nós somos essa totalidade, e o afeto é uma linguagem universal, a gentileza, a generosidade, você pode, em qualquer parte do mundo, se você chega num restaurante e uma pessoa te atende com gentileza, com sorriso, você se sente bem, você não sabe quem é aquela pessoa, até por telefone, né? Às vezes, você está fazendo um atendimento por telefone com alguém, mas se a pessoa te atende com respeito, com gentileza, com atenção, delicadeza, você se sente bem com aquilo, motorista de táxi, motorista de táxi que te atende bem com gentileza, naturalmente, e a gentileza, essas atitudes que tocam o nosso coração, elas despertam a vontade de retribuir, né? de retribuir, ou seja, gera reciprocidade, então o sucesso também é nesse nível, o sucesso nesse nível que nós estamos buscando trabalhar de uma maneira mais ampla, ele está associado também ao fluxo da prosperidade, que é exatamente o movimento do dar, porque às vezes a pessoa está reclamando da vida, mas o senhor pergunta o que você está fazendo? o que você está contribuindo com as pessoas, com os outros? A pessoa só quer receber, a pessoa está sempre reclamando, mas você pergunta assim, mas o que você está fazendo? Não, não estou fazendo nada não, porque eu não recebo, por que você não dá primeiro? Por que você não se movimenta no sentido de dar? porque exatamente tem um trabalho antropológico chamado Teoria da Dádiva, que mostra que o ciclo da abundância está exatamente associado a esse processo do dar, então se você dá, você gera no outro a intenção de retribuir, é natural isso, é natural isso, e aí quando o outro retribui, se você, leva você também a querer continuar contribuindo, então você gera um ciclo de prosperidade e abundância que é exatamente esse equilíbrio entre o dar, o receber e o retribuir, então isso é uma das regras dos relacionamentos, mas nem sempre é equilibrado, exatamente, quando é desequilibrado dá problema, dá problema, então por exemplo, nós vamos trabalhar nesse curso que eu vou dar no final de semana, o estudo da psicologia positiva que tem muito a ver com o meu trabalho, feito em Rávido, que é você identificar os sabotadores que são memórias, arquivos associados a comportamentos que você adquiriu em alguma fase da sua vida por necessidade de sobrevivência, então por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe que foi muito rígida, muito rigorosa, e você quando criança começou a perceber que se você era boazinha, se você era bonzinha, você começou a ter, você fala, que menina boazinha, aí você começou a quebrar aquela rigidez que começou a fazer todas as vontades, é, começou exatamente a conseguir mais espaço nos seus relacionamentos com seus pais, então isso às vezes gera uma pessoa que cresce querendo ser boazinha, querendo agradar sempre, então os pais já morreram, mas ela está com aquela memória de que sendo boazinha ela consegue as coisas, só que aí você, nas relações, isso não funciona, porque o que acontece, gera um desequilíbrio, isso é um sabotador chamado de prestativo, que é a pessoa que é muito boazinha, ela está sempre querendo agradar, ela está sempre o tempo todo, ela dá demais, mas o que acontece, ela faz isso também porque quando ela fazia isso com os pais, os pais a valorizavam, né, ou seja, ela se sentia valorizada, então muitas vezes as pessoas que agem assim, elas cobram também, elas são fortes cobradoras, e aí o que acontece é que ela dá tanto que gera um desequilíbrio na relação, o outro que não tem nada a ver com isso, não sabe dessa história, né, começa a se sentir sufocado, porque a pessoa está dando, é, a pessoa dá demais e começa a cobrar porque não recebe a altura, entendeu, então aí é onde há o desequilíbrio na troca, entendeu, então um dos princípios dos relacionamentos, né, que o Bertel chama de ordens do amor, né, é o equilíbrio no dar, no receber e no retribuir, então precisa olhar, e aí você precisa voltar para a fonte, né, trabalhar essa memória, essa relação com os pais para curar isso dentro de você, porque senão você vai ter relações desequilibradas e as pessoas não entendem porque, muitas vezes a pessoa sai do relacionamento, eu atendi uma pessoa de Curitiba, certa vez, eu estava fazendo uma live, eu resolvi atender alguém, ela demonstrar assim esses emaranhamentos, né, e era exatamente uma menina que tinha, ela disse, olha, eu não quero mais relacionamento com o homem, não quero saber de nada mais com o homem, porque o meu relacionamento não deu certo, os homens me deixam, me abandonam, e eu fico revoltada, e aí eu procurei investigar a história dela, e ela tinha tido um relacionamento que tinha dado certo, mas o noivo morreu, e ela ficou com culpa, achando que não tinha feito o suficiente por ele, e aí ela disse, olha, agora, quando eu vou ter um namorado, eu vou caprichar, vou fazer tudo, vou ficar disponível 24 horas por dia, então ela ficou num nível de disponibilidade tão absurda, que ela sufocava os seus relacionamentos, e aí ela caiu a ficha, era exatamente isso que ela fazia, ela queria agradar, ela queria ser boazinha, e aí querendo ser boazinha, ela criava o desequilíbrio da troca, porque gera um desconforto no outro, você não consegue retribuir a altura, é como se num certo nível quando você dá, existe um internamento que a pessoa sente a necessidade de retribuir, se você dá demais, a pessoa não consegue acompanhar o fluxo da retribuição, e a pessoa sente a intimidade com você, depois começa a ficar desconfortável, é uma relação desequilibrada, entendeu, e a pessoa sai do relacionamento, tóxico, ou então essa rumo com uma pessoa que adora explorar o outro e vira aquele relacionamento tóxico, né, tóxico, exatamente, então, suba o outro, é, aí um, exatamente, aí termina sendo relacionamentos tóxicos, quando eles, quando eles seguem assim, é um relacionamento, termina sendo doentinho, desequilibrado, entendeu, então isso aí é uma coisa que a gente vai trabalhar, aprofundar, são dez sabotadores, né, que atuam, é, a nível subconsciente, e que tem a ver com esses programas, né, principalmente nessa fase aí dos primeiros sete anos, se você usou alguma estratégia, é, que leve, que levou a necessidade de você se defender, é, a superar algum obstáculo, é, você se sentiu ameaçada, ameaçada por alguma solução, então a estratégia que você utilizou, é possível que você esteja utilizando ainda hoje, ou seja, a ameaça passou, mas você se acostumou com aquilo, até um padrão, né, e aí o que acontece, isso, é, como é que funciona o nosso cérebro, quando você tem uma experiência negativa, digamos, por exemplo, né, se você tem uma experiência negativa, você, é, isso muda o seu humor, né, a pessoa está mal humorada, perguntou o que foi que houve, olha, aconteceu um problema, não sei o que, eu falei, eu briguei com meu marido, ou com minha esposa, ou com não sei quem, ou com meu chefe, né, estou assim por isso, aí, dois dias depois você encontra a pessoa, a pessoa está ainda com aquela cara emburrada, e aí, não, ainda estou, aquele negócio está na minha cabeça, não sei, não consegui me libertar daquilo, então, o que que acontece, quando nós temos programações, que você tem dificuldade, de mudar a chave, né, e você fica ali processando diariamente, esse traço de humor, daqui a pouco você vai encontrar a pessoa, sete meses depois, você pergunta, e aí, você está ainda meio chateado, é aquele problema, é, olha, não consegui ainda, esse negócio está remoendo, aí você já começa um traço de caráter, entendeu, aí você começa, aquilo começa a governar a sua vida, três anos depois, você encontra a pessoa, a pessoa ainda está com aquilo na cabeça, né, então, já vira um traço de personalidade, às vezes, a pessoa, às vezes, nem percebe, nem lembra mais, mas ela incorporou aquilo, como um traço de personalidade, porque ela, simplesmente, começou a repetir, 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 daqui a pouco, ela incorpora, às vezes, a pessoa tem um traço de personalidade, que ela nem percebe que tem, né, porque ela já automatizou o comportamento, e ela está ali, feito um robozinho, automaticamente reagindo, né, e isso, como é um comportamento, que gera desequilíbrio, isso termina levando a problemas de saúde, então, os problemas de saúde, na verdade, é, o que eu trabalho, né, o que eu identifiquei, a partir da minha própria experiência, né, que o problema de saúde, é exatamente o seu corpo, convidando você, para olhar para você, então, quando você, simplesmente, quando adoece, vai numa farmácia, ou vai num médico, meramente alopata, e toma um medicamento químico, como eu fiz durante muito tempo, o que você está fazendo? É como um carro que quebra, né, que, de repente, lá na, como é que chama ali, aquela parte, que acende as luzinhas, né, quando está faltando, quando tiver algum problema, no painel, no painel, sei lá, está faltando óleo, faltando óleo de freio, vai acender uma luz, né, o carro tem lá, seus mecanismos de aviso, se você se incomoda com a luz, essa luz está me chateando, aí você tira o fusível, que é exatamente o, né, que faz a corrente elétrica, passar e acender a luz, não, vou tirar o fusível, que essa luz está me cansando, está doendo meus olhos, né, então, quando você toma só medicamento alopático, você está tirando a luz, o que é que significa? Se você tiver faltando freio no seu carro, vai continuar faltando freio, tirando a luz, você não vai ver, quando você toma um medicamento só para o sintoma, você está tirando a luz, entendeu? O problema continua, porque o seu comportamento, a sua ação no mundo, o seu estilo de vida, a forma como você se cuida, se alimenta, ele está associado ao seu processo de adoecimento, então, quando você simplesmente toma um medicamento alopático, é como se ele estivesse tirando o fusível, o que é que vai acontecer? Com o carro, vai quebrar, o que é que vai acontecer com você? Vai ficar mais doente, por isso que as pessoas estão no processo de adoecimento crônico, quando eu vejo a estatística, eu fico assombrado, 80% das pessoas no Brasil, em média, de mortes não violentas, são mortes por doenças crônicas, e autoimunas, doença crônica, é uma doença que, cronificou, ou seja, você eternizou, você não sai daquilo, você está sempre doente, você encontra a pessoa, e todo o remédio, tem efeito colateral, não, e a pessoa vai ficar mais doente, porque exatamente como o medicamento, ele, ele quimicamente, né, a legislação, é, para você, utilizar um medicamento, você patentear um medicamento químico, você tem que, mostrar, que ele, não existe na natureza, tem que comprovar isso, então, todo medicamento, é um troço sintético, antinatural, que o seu corpo não reconhece, ou seja, ele vai lhe fazer mal, ele vai lhe adoecer, então, o normal, é que se você, né, tome, é, com frequência, um medicamento químico, você vai adquirir doenças, que você não tinha, então, a pessoa, vai desencadear, ela vai começar com a doença de coração, daqui a pouco, vai estar com a doença de fígado, do fígado, vai para o rim, daqui a pouco, é o estômago, é o passo, porque aqui, ele vai desencadeando, um processo em série, de agressão, ao seu próprio corpo, e outra, além de estar agredindo o corpo, você continua fazendo tudo o que você fez, é porque se o profissional, for meramente alopata, ele não está preparado, para orientar você, a mudar o estilo de vida, ele apenas quer saber, qual é a sua doença, está aqui o remédio, vai fazer o exame disso aqui, é o remédio desse, dá o mesmo remédio, para todo mundo, e se ele ensinar a pessoa, ele perde os pacientes, que fica todo mundo bom, é, mas isso, mas isso é, é verdade, entendeu, qual é o otorrino, que vai dizer, que você tem que, tomar gengibre, para melhorar a garganta, eu conheço um, que disse, eu não vou dizer, que ele vai embora, vai me espumar de novo, mas eu sei que é bom, o médico disse, entendeu, não é tanto, essa é uma lógica, exatamente, de pouca prosperidade, porque você pode, ao invés de ser próspero, com a doença, você pode ser próspero, com a saúde, porque você vai ter ali, um profissional, que você diz, olha, vai para aquele médico ali, que ele vai te orientar, então de repente, você vai atrair pessoas, que estão em busca de saúde, entendeu, então isso é apenas, um sistema de crença, dizem que na antiguidade, os médicos chineses, eles ganhavam, eles eram médicos da família, e a família pagava, mensalmente a ele, para manter a família, saudável, quando a família adoecia, eles deixavam de pagar, então a lógica era a saúde, entende, então a visão preventiva, é a lógica preventiva, o que eu faço hoje, é exatamente, buscar me prevenir, o meu estilo de vida, é voltado para me cuidar, no nível físico, mental, espiritual, emocional, entendeu, aí você está prevenindo, assim, não esperando adoecer, para ir para o médico, então assim, quando eu viajo, por exemplo, eu já fiz, depois que eu estou aqui na Europa, eu já fiz, por exemplo, três massagens, ontem mesmo, encontrei um, lá em Amsterdã, caminhando pela rua, eu encontrei um, pessoal, que trabalha com massagem tibetana, entendeu, daquilo, eu libero tensões, entendeu, me relaxa, além de, além de, quem que eu faço trabalhos à distância, você tem alguns tipos, como o reiki, você tem algum, o biomagnetismo, você pode fazer à distância, tem uma terapeuta, que uma vez por semana, ela, ela, ela faz um alinhamento energético, eu viajo muito, interajo com muitas pessoas, muda, fuso horário, então eu preciso estar em equilíbrio, como eu não tomo remédio, o que que eu faço? Eu me equilíbrio, e além de alguns suplementos, que eu, né, busco utilizar no dia a dia, exatamente para, se eu não tenho, quando viajo, a mesma alimentação, de qualidade, que eu costumo ter em casa, eu tenho alguns suplementos, que me ajudam a manter, suplementos, são alimentos encapsulados, né, se são bons suplementos de qualidade, então com isso, eu consigo, está me prevenindo, está me nutrindo, está mantendo a qualidade, de nutrientes, entendeu, então é dessa forma, que você vai entender também, o sucesso, pelo viés, de olhar, o aprendizado, que você está tendo na vida, e os aprendizados, vem a ver com os desafios, que você está tendo, então aprender, superar desafios, né, eu venho trabalhando também, com empresas, né, eu, agora em agosto, eu vou fazer um trabalho, com a Eldorado, eu já fiz, no ano passado, eu fiz uma consultoria, com 100 líderes, é a maior empresa de celulose do Brasil, e o diretor, é uma pessoa, que é sensível, a busca do autoconhecimento, você trazer uma nova filosofia, para as empresas, porque você também, tem essa questão do propósito, né, então no Brasil, a quantidade de empresas, que fecha, nos primeiros cinco anos, é de 90% das empresas, gente, e uma coisa, que eu estou querendo, trabalhar muito, é exatamente, mostrar, que muitas empresas, fecham, claro que a gente, tem uma série, de burocracia, dificuldades, com imposto, não é fácil no Brasil, no entanto, tem também, a falta do propósito, a pessoa está querendo, abrir empresa, só para ganhar dinheiro, então de repente, ganhar dinheiro, você pode ir, um traficante, está ganhando dinheiro, mas não está gerando nenhum benefício social, entendeu, então é importante que você, quando você coloque a ideia de ser um empreendedor, você coloque um propósito, ou seja, o propósito é algo que você se realiza com aquilo, faz bem para você pensar sobre aquilo, ou seja, lhe coloca num nível humano mais elevado, porque você não está pensando só em você, você está pensando em contribuir para um mundo melhor, e aí quando você traz isso para um ideal de empresa, os funcionários também, que lidam numa empresa com propósito, é outra coisa, do que só uma empresa que só pensa, só no dinheiro, e as relações humanas são frágeis, não há respeito, não respeita a hierarquia, então essa questão da hierarquia, é muito importante também, ou seja, quem chega primeiro tem que ser, tem que estar no topo da hierarquia, no sentido de ser respeitado por você, é como os pais, os pais estão acima dos filhos, o irmão mais velho está acima do irmão abaixo dele, no caso tem precedência, entende? Numa empresa, quando você contrata um novo funcionário, e se você passa a tratar aquele funcionário melhor do que os seus funcionários antigos, você não honra os funcionários antigos, você gera um problema, você está quebrando a ordem, a precedência, de honrar quem chega primeiro, entendeu? Então tudo isso faz parte da ciência dos relacionamentos, que acontece naturalmente, acontece naturalmente, você vai gerar uma desordem, uma desarmonia, entendeu? Então ter essa compreensão nas empresas, quando você trabalha, é o que eu chamo de empreendedorismo quântico, que é exatamente você trabalhar com propósito, porque ali as pessoas estão trabalhando por algo que é maior do que elas, elas sabem que o que elas fazem contribui para algo que gera benefício para outras pessoas, para ela mesma, ela se sente bem, então ela tem a boa vontade de contribuir com aquilo que ela faz, ela não faz simplesmente por obrigação, porque esses trabalhos feitos em Harvard, eles mostram que as pessoas estão trabalhando em média com 20% do seu potencial, insatisfeitas com o que fazem, muitas adoecem, só pelo dinheiro mesmo, e aí adoecem, tem a síndrome da segunda-feira, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que é exatamente o dia que mais gente morre do coração, mais se falta o emprego, mais se atestado o médico, por quê? Porque às vezes você está trabalhando em um lugar que você não gosta de fazer aquilo, é só pelo dinheiro, a relação é ruim, você não se sente respeitado, você não se sente valorizado, entendeu? Então é aquela coisa, só para sobreviver, e sobreviver para o ser humano é pouco, porque viver para sobreviver, uma lagarta também faz, uma lagartixa, e assim, a gente, ser humano, a gente quer mais, é exatamente isso, nós temos um senso de cooperação muito forte, só que nós fomos criados só para competir, ou seja, só para ver o outro como uma ameaça, e o que eu tenho buscado trazer, nesse trabalho que eu estou fazendo, em vários países, no próximo ano, no próximo semestre eu vou estar em cinco estados americanos, seis cidades americanas, eu venho trabalhando o paradigma da cooperação, que é a forma como a vida evoluiu na Terra, então é a forma como a floresta se organiza, porque se você olhar para uma floresta, veja a inteligência que tem na floresta, não sei se vocês já foram em uma floresta amazônica, eu já fiquei em uma pousada dentro da floresta amazônica, eu saí à noite com um mestre amazônico para andar de canoa, no rio da mata inundada, então eu fiquei muito impressionado com a riqueza da floresta, porque ali você tem uma diversidade, gente, absurda, de seres, árvores gigantes, ali no solo, você não tem ninguém adubando o solo, não tem ninguém cuidando das plantas, no entanto, aquelas folhas que caem, você tem bactérias, tem fungos que degradam aquilo e transformam em alimento, então você tem uma auto-organização na diversidade, é a diversidade que gera a inteligência, e não tem ninguém tomando conta de nada ali, não tem ninguém botando comida para os animais, ou aguardando as plantas, não precisa, porque a diversidade se auto-organiza, entendeu? Então assim, e coopera, porque cada um ali tem um papel que ajuda o todo, entende? Então quando nós trazemos isso para a visão humana, nós podemos perceber que na verdade a grande questão de estar na cooperação, porque quando nós trabalhamos em cooperação, a gente espante as fronteiras, eu sei uma coisa, você sabe outra, de repente você coopera, de repente ambos ganham, cresce, as fronteiras se expandem, entendeu? Então é buscar, agora, nós precisamos trabalhar valores humanos, de dignidade, de honestidade, entendeu? De forma que a gente possa confiar, confiar no outro, e confiar sobretudo em si próprio. Então daí que esse trabalho que eu faço, que nós vamos aprofundar aqui no final de semana, é um trabalho voltado para o autoconhecimento. Mas é aqui mesmo? Vai ser em Zurich, onde é, o João depois pode dizer, o local, mas aí é uma imersão, a gente começa na sexta-feira à noite, e aí o sábado e domingo, são três horas na sexta-feira, já é um mini-workshop, onde eu já trago conteúdos, e nós temos várias práticas, eu trabalho muito com a meditação, eu tenho mais de 20 anos de prática de meditação, então a meditação é um recurso extraordinário, é conhecido pela ciência, porque o que acontece? Quando você está com a mente acelerada, conturbada, preocupada, você está sempre pensando no que já aconteceu, normalmente dando atenção para problemas, então você é uma vítima fácil, dos processos de ressentir, ressentimento, quer dizer, você está sentindo de novo, e o que acontece é que o cérebro, ele não faz diferença, se você está vivendo de fato, ou se você está lembrando, o exemplo que eu costumo dar nas minhas palestras, é você imaginar, chupando um limão, então se eu disser, olha gente, estou aqui com um limão na minha mão, pega agora esse limão, vou abrir aqui no meu, está vendo o suco saindo, olha aqui, está bem verdinho, o suco saindo, agora tome um, coloca na boca o limão, como é que você está sentindo? É uma careta, já fez careta, já ficou salivando, e não tem limão, para você perceber como é que funciona o nosso cérebro, então você pensou, o cérebro não faz diferença, você ativa a mesma, porque aquela experiência que você viveu, você tem uma imagem, você tem uma loja de departamento do seu cérebro, associado a esses arquivos, a um banco de dados, entendeu? Aí quando você acessa aquele banco de dados, o que é que acontece? Você tem uma sequência de células nervosas, chamada de rede neural, que tem o arquivo, tem o banco de dados, você automaticamente revive, só que aquilo tem uma experiência emocional, associado, é o produto final da experiência, exatamente uma química, que é liberado no próprio cérebro inicialmente, os axônios, que são as células nervosas, ele libera bolsinhas, que são chamadas de neurotransmissor, então esse neurotransmissor, ele faz você se sentir do jeito que você está pensando, e também é liberado no corpo, a partir do sistema límbico, o nosso cérebro emocional, você libera também pequenas proteínas, que são chamadas de moléculas da emoção, que elas migram pelo corpo, e informam a cada célula do corpo, seu estado mental, através de uma emoção, e ali eu desencadeia todo o processo, que vai levar a produção de proteínas, dentro do núcleo, porque o que os genes fazem, são produzir proteínas, um dos grandes erros da medicina, foi acharem que as doenças, eram de origem genética, então isso gerou muito problema, até hoje tem gente que acredita nisso, médicos que acreditam nisso, hoje na verdade, hoje com a epigenética, que é outra área que a gente vai aprofundar no curso, nessa imersão, epigenética, além da genética, então genética é o que? É algo que você herda dos pais, mas aquilo ali é um potencial, se seu pai for diabético, sua mãe teve um câncer, ou teve algum problema de saúde, você, aquela informação está, como nossos genes tem 50%, pai e mãe, você tem aquela possibilidade, agora aquilo é uma possibilidade, aquilo não é uma obrigatoriedade, como é que você repede um padrão, de uma doença familiar, quando você se comporta, bem bonitinho com seu pai e sua mãe, não é uma tirania, não é uma tirania, não é uma pré-determinação, é que você de repente, seguiu o mesmo programa, ativou o mesmo software, se você ativou o mesmo software, é como se você fosse na mesma loja de departamento, no supermercado, fosse lá, pega o mesmo produto, vai ter problema de saúde, não é que aquilo é genética, é que você ativou, a expressão dos seus genes, do mesmo jeito que seus pais faziam, então se você entendendo disso, sai da programação, muda a atitude, percebe sistemas de crenças, que às vezes se arrastam, através das gerações, o estilo de vida, a forma de pensar, o comportamento, os hábitos alimentares, se você sai do enredamento, automaticamente você vai silenciar, aqueles genes que estavam sendo ativados, é um processo químico que acontece, chamado de metilação, você inibe, você inibe a informação, e o que é fantástico, é que se você tiver um filho, o seu filho agora vai nascer, sem a propensão daquela doença, é aí onde a gente aprimora, as futuras gerações, a partir do nosso aprimoramento, então cada ser humano, na verdade, ele está contribuindo, com o processo evolutivo da humanidade, à medida que ele cai a ficha, e percebe os processos, de emaranhamento das gerações passadas, e sai do programa, ele diz, agora percebi, tem uma causa, porque às vezes tem, tem pessoas na família, dez, um médico amigo meu lá, em Recife, três irmãos, doze, estavam com diabetes, e os pais também, e eles estavam entrando na diabetes, e aí ele, foi quando ele caiu a ficha, era um médico alopata, depois foi, começou a pesquisar sobre acupuntura, homeopatia, começou a mudar o estilo de vida, então ele não é diabético, o único da família que não é diabético, porque mudou, ele já estava sendo, ele começou a fazer o exame, caramba, eu vou ficar doente, igual meus pais, meus irmãos, será que não é possível fazer diferente, e aí mudou, radicalmente o estilo de vida, hoje ele ensina as pessoas, a não ficarem diabéticas, porque aí você de repente, transforma aquela, aquele problema, numa oportunidade, ou seja, é aí onde a gente adquire músculos, porque aí você aprende, com o desafio, supera, e você de repente, vai ajudar outras pessoas, que estão naquilo ali, então isso você pode, e aí você vai contribuindo, com o aperfeiçoamento, da humanidade, dos seus próprios filhos, que vão nascer, já com a nova propensão genética, e com isso a gente vai, saindo da, da cultura da doença, e entrando numa cultura de saúde, quer dizer, não, tudo tem uma causa, tudo tem uma causa, não vou ficar apagando a luz, tirando a luz lá do, que está por trás, ou seja, a doença, é algo, que está sendo comunicado, para que você se aprimore, então quando a gente entende isso, você vai operar exatamente, buscando o aprimoramento, e aí você consegue, dar esse salto, que a gente chama, o salto quântico, na mente, porque o salto quântico, é um fenômeno que acontece, no interior do átomo, você fornece energia, para o elétron, e quando ele recebe, uma quantidade de energia adequada, ele vai para níveis mais altos, então no salto quântico, na mente, é quando nós absorvemos, os conhecimentos, que nós transformamos isso, em autoconhecimento, e nós usamos isso, como recurso, para a gente olhar, para a realidade, de uma maneira mais ampla, e não ficar emaranhado, lá nos programas, que nos fazem adoecer, entende? Então com isso, você pode, exatamente, é um processo de auto, de alta educação, é um processo de treinamento, então eu falo que, esse trabalho que eu venho fazendo, é o processo de levar as pessoas, a aumentar os seus recursos, aprendendo a treinar-se emocionalmente, porque você vai criando, uma nova programação, o que é um hábito? um hábito, é uma atitude, que você repete, uma atitude, que você repete, ela estrutura as crenças, que é exatamente, a forma de pensar, e sentir, de maneira corriqueira, eletromagneticamente, também é uma coisa interessante, porque o cérebro, ao pensar, gera, um campo elétrico, porque, as células nervosas, comunicam através de eletricidade, o cérebro, se eu pudesse fotografar, o cérebro de vocês aqui, você ia ver, o cérebro de vocês, já estava assim, emitindo luz, exatamente, a informação, está sendo transformada, em arquivo de memória, e isso se dá, através da comunicação, dessa negócio, através de disparos, elétricos, que só que correntes elétricas, cargas elétricas em movimento, elas geram campo magnético, então, você está pensando, está significando o pensamento, que é o sentimento, a emoção, o sentimento tem uma característica magnética, então, do ponto de vista, científico, nós nos comportamos, como verdadeiras antenas, emissoras de sinais, eletromagnéticos, é por isso que o cachorro, sente o medo, e ataca a pessoa, é por isso que uma pessoa, com estima baixa, ela pode, em uma entrevista de emprego, a pessoa, olha, essa pessoa, não tem perfil, a pessoa está, ela não tem poder pessoal, ela não tem força, a pessoa, olha nos olhos da pessoa, ela está até o, até a postura corporal dela, é uma pessoa que está com medo, ela está intimidada, entende? Então, o próprio corpo, o próprio corpo revela, o estado interior da pessoa, entendeu? Então, você precisa trabalhar, exatamente, esses, esses processos, internos, para que, você leva a pessoa, a mudança de hábito, exatamente, esse software, você vai, é um processo educativo, auto educativo, de auto empoderamento, você diz, olha, veja bem, olhe para a sua postura, olhe os resultados, que você está tendo, olhe como as pessoas lhe veem, entendeu? Então, você vai começar a perceber, como é que as pessoas, estão lendo você, porque tem pessoas que dizem, não, mas eu penso assim, mas vejam, as pessoas lhe veem assim, porque às vezes, você está pensando assim, mas você não se comporta, o seu comportamento, não é contraditório, não há coerência, entendeu? Então, você precisa estar alinhado, corpo, mente, precisa estar em um estado de alinhamento, eu penso positivo, sim, mas suas ações são assim, você reproduz isso no seu dia a dia, entendeu? Ou seja, não é só pensar positivo, porque é um campo eletromagnético, é o pensamento e o sentimento juntos, e aí, quando você repete o processo de pensar e sentir, pensar e sentir, o corpo vai, praticamente, o hábito é o corpo se viciando num comportamento, automatizando aquilo, você está mandando a mesma química, e chega nos receptores celulares, os receptores celulares, abrem as portas para a fabricação de proteínas integrais, que levam a informação para dentro do núcleo, e aí você começa a produzir proteínas específicas, associadas àquele comportamento, então, quando você repete muito o padrão de pensamento, e que leva a um sentimento, você também automatiza no corpo a produção de determinadas proteínas, que pode estar associada à saúde ou à doença, depende do que você está produzindo, então, aí você vai, isso vai influenciando o que? As suas escolhas, os seus comportamentos, e vai, e os seus comportamentos vão, exatamente, atraindo novas experiências, que estão associadas àquele padrão, porque você está vibrando eletromagneticamente, é como se você estivesse mandando um sinal, invisível, mas é mensurável, que é exatamente como se fosse a sua antena eletromagnética, emissora de sinal, você está mandando, por exemplo, é isso aqui que eu, é isso aqui que eu quero, e aí você atrai aquilo, para você viver a experiência do que você acredita, e aí, dessa forma, compreendendo que a experiência que você está vivendo, é fruto do que você acredita, você ao invés de querer mudar o mundo fora, quando as coisas não estão dando certo, o que você faz? Se muda, eu não sei, aí você percebe que o jogo está dentro de você, então, peraí, de repente, eu não estou comunicando bem o que eu estou falando, eu estou, eu não estou, as pessoas não estão entendendo bem, porque eu estou atraindo situações completamente diferentes, porque o que acontece, quando houver um conflito entre o pensamento e o sentimento, é o sentimento que vai definir, por quê? Porque o sentimento vai estar ancorado no seu corpo, enquanto memória celular, e aí, utilizando o processo de criar proteínas específicas, e aí, e essa informação que vai para o cérebro, o cérebro, e faz, desencadeia, é que você, ele trabalha no auto-proteção daquilo que você acreditou no passado. imagina, você passa 5, 10, 15, 20 anos, pensando do mesmo jeito, e aí, de repente, você vai mudar, então, você tem que convencer a si mesmo de que é uma mudança real, não é uma loucura, daí que o cérebro, o corpo funciona como a nossa mente subconsciente, é um processo de autoconvencimento, o processo de mudança, daí a necessidade do autoconhecimento, que é que você tem que vibrar, o seu pensamento tem que estar em uma altura tal, em uma intensidade tal, em uma força interior tal, que você convença a você mesmo, o inimigo não está fora, os obstáculos maior não estão fora, estão dentro da gente, e são os velhos programas que você se apegou, e aí, se você está querendo mudar um hábito, eu tenho um programa no meu curso de Salto Quântico, é um curso online, que eu tenho mais de dois mil alunos, e eu lancei o ano passado, um programa Mude um Hábito por Mês, então, eu lancei isso também em Amsterdã, ano passado, eu fiz um workshop lá, e eu disse para as pessoas, olha, se vocês, eu vou voltar aqui no próximo ano, se vocês mudarem um hábito por mês, ou criarem um novo hábito, quando eu chegar aqui, vocês não serão as mesmas pessoas, porque se você começar a ver um hábito ruim que você tem, sei lá, um mau hábito alimentar, ou, sei lá, não cuida bem do seu corpo, não faz atividade física, se você faz alguma coisa na sua vida, substituindo hábitos ruins, introduzindo hábitos bons, você vai começar a fabricar novas proteínas, seu corpo vai mudar, sua mente vai mudar, você vai estar acessando novas programações, novas possibilidades, o que nós fazemos no curso, é trabalhar a pessoa, para trazer, sair dessa mente acelerada, que é o cérebro estressado, a preocupação, e baixar a frequência cerebral, a partir das ondas alfa, que é quando você começa a acessar o subconsciente, então, nesse, a partir daí, ondas alfa, que é a partir de 12 a 14 hertz, a 13 hertz, se você baixa mais, você vai chegar nas ondas teta, que hoje tem uma técnica, inclusive, o terapeuta, chamada de teta healing, não sei se vocês conhecem, por que o teta healing é uma técnica muito eficiente? Porque ela acessa o subconsciente, ela acessa o programa, então você pode ter um programa subconsciente, que você fez download na infância, e está lá, só que você tem que acessar na frequência certa, e aí você pode olhar para o conteúdo subconsciente, você pode girar a chave, e pode dar uma outra, um novo comando, e sair daquela, do aprisionamento que você mesmo criou, se você desce mais baixo ainda, você chega nas ondas delta, que é quando você está no útero da mãe, a teta é quando você está de 1 a 7 anos, isso é facilmente influenciável, é um estado hipnótico, quando a pessoa está fazendo hipnose, ele está levando o seu cérebro para as ondas teta, por isso que ele consegue dar comando, e você se comporta de uma maneira completamente diferente, você está exatamente programando automaticamente o cérebro da pessoa, então o estado de autoconhecimento através da meditação, é um estado hipnótico, só que é um estado consciente, você está gerando uma auto hipnose, que é você dizendo, olha irmão, você traz o cérebro para essa zona, onde você não está com a mente no passado, nem no futuro, você está no presente, a física quântica é chamada de física das possibilidades, porque aí você está exatamente no campo, onde as possibilidades novas existem, que é o presente, então nesse estado de presença, você pode dar comandos conscientes, para acessar uma nova programação, então a gente vai fazer algumas meditações voltadas exatamente a isso, para você manifestar algo que você quer na sua vida, nesse estado de presença, e como você pode no dia a dia, também operar, aumentando o seu estado de presença, para aumentar o seu nível de inteligência, inteligência positiva, inteligência positiva, é o tempo que você está a favor de você, porque o que acontece, quando você está pensando em coisas negativas, que é um momento no passado, no processo de auto sabotagem, você está exatamente, operando contra você, você poderia dizer alguns processos, o que é que a gente faria, que está se auto sabotando, por exemplo, dê uns exemplos, isso vai ajudar, eu já lhe dei o prestativo, que era agradar, então o crítico, o crítico é o principal, o crítico é a negatividade, você está o tempo todo olhando para o que não dá certo, olhando nas pessoas, o que não faz correto, olhando sempre, é o copo meio vazio, ao invés de o copo meio cheio, então o crítico, ele é uma voz dentro da gente, que está assim, mesmo quando você está muito bem, o crítico olha, dedurando, até quando você está bem, ele diz, olha, deve estar, alguma coisa está para acontecer, cuidado aí, que está muito feliz, cuidado, eu lembro muito meu pai falando isso, entendeu, então é exatamente isso, é como se o bom, é como se tivesse, tem que estar as coisas, você tem que estar triste, o crítico está querendo levar você, para a infelicidade, e para a tristeza, e está olhando para os outros, só porque é negativo, tem a vítima, você é sempre o coitado, nada dá certo para mim, a vida assim, está sempre reclamando, tem o perfeccionista, pessoa estranhamente rigorosa, o controlador, quer controlar, tudo tem que ser do jeito que ela quer, tem que ser o mundo, tem que ser o espelho dela, tem o hipervigilante, que a pessoa que está o tempo todo, pensando no problema, sabe o cara, preocupado, se vai ser assaltado, paranoia, paranoia, o tempo todo, tem alguém olhando para mim assim, olha para, ou seja, está o tempo todo, num processo de auto ameaça, você sabe, a cultura daqui é muito perfeccionista, é muito perfeccionista, isso aí fica difícil de educar, quem tem filho aqui, fica difícil, tem o esquivo, o esquivo é a pessoa que, e culpabiliza muito, é tudo, é você, é selbe schuldig, você é culpado disso, tudo, na escola, em todo lugar, também você não pode, e outra coisa, e a própria língua, a própria língua, não diz pardon, como o francês, que usa um estilo mais humilde, de pedir desculpa, que é, entchundigum, 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 que é, desculpe, desculpe, desculpe o tempo todo, eu ouço isso em casa, o tempo todo, ou com licença, ou tirando a minha culpa, é, olha aí, você está vendo, é, você percebeu, mas eu sou professora, de línguas, e a palavra, para mim, tem muita, é, significação, e eu fui atrás disso, há muito tempo, entendeu, eu sou professora, de português, também de francês, e estudei muito latim, então eu vou em cima da língua, entendeu, em cima, bom, deixa eu mostrar para vocês, aqui, alguns, Lirth, em alemão, tem Lirth, tem Lirth, em alemão, que eu ainda vou, para fazer uma conversa, em Biene, daqui a pouco, vamos pegar a estrada, ainda, eu trouxe alguns livros, eu tenho nove livros escritos, tá, alguns não estão aqui, eu tenho princípios quantos, acabou, eu já passei por dois países, e não tem mais, mas nós temos ainda aqui, alguns, é, livros, esse livro aqui, foi o último que eu escrevi, ele é, obrigatório, para quem faz o curso, tá, porque ele tem, um roteiro voltado, para a transformação, então, eu uni os conhecimentos, da física moderna, da neurociência, da epigenética, psico-neuroimunologia, e conhecimentos ancestrais, também, que eu sou um estudioso, de tradições espirituais, do Oriente, do Ocidente, né, para ter uma compreensão, de como funciona o hemisfério direito, né, espiritualidade, não estou falando de religião institucionalizada, não, estou falando de uma compreensão, das leis do universo, isso, isso opera, da intuição, isso opera no nível, do cérebro, do hemisfério direito, a ciência, que é o outro lado que eu trabalho, é o hemisfério esquerdo, visão feminina do mundo, visão masculina do mundo, então, eu criei um roteiro voltado, para a transformação, né, esse livro já virou um best-seller, no Brasil, tem grupos de estudo, né, e aí, eu criei, exatamente, um roteiro, onde, onde cada capítulo, a gente tem, é, uma prática de meditação, de visualização, para você, exatamente, mudar o hábito, de ser quem você é, naquilo que não, faz sentido mais, então, um dos objetivos desse curso, é você aprender a mudar o hábito, de ser quem você é, tem a sabotagem aqui, tem, que eu estou impressionada, tem no curso, tem no curso, tem no curso, eu tenho, eu tenho, o curso, já um compromisso, é sábado e domingo, o curso, nós vamos aprofundar, nós vamos fazer, nós vamos, pronto, no curso, nós vamos aprofundar, os processos de auto sabotagem, nós vamos identificar, os dez sabotadores, você vai fazer um teste, para saber quais são, os seus sabotadores mais ativos, você vai identificar, o seu livro de inteligência positiva, e a gente, eu vou ensinar a estratégia do sábio, que é exatamente, a sua parte sábia, é como você lidar com os sabotadores, e se desembaranhar deles, tá, então, é uma oportunidade, tá, e aqui você tem, esse processo, de transformação, esse, 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 esses dois livrinhos aqui, ó, eles são, livros, que eu escrevi, com o objetivo, de, trazer para as pessoas, mensagem, de inspiração, então, não é um livro, para você ler, uma página atrás de outra, é um livro, para você escolher, uma página, por exemplo, quem quer dizer uma, você se conecta, quem quer dizer uma página aí? 8, 8, deixa eu ver se, se tem a página 8, eu acho que ele começa a dar 9, 11, 11, 11, sempre que julgamos alguém, estamos convidando o ego, a entrar pela porta dos fundos, e o reforçamos assim, exercitar, observar, o que é seu, ao julgar alguém, é uma forma aguda, de autoconhecer-se, desvende-se, para libertar-se do ego, então, são mensagens assim, para você treinar, o lado, a mente positiva, ou seja, aquilo que, conecta você, a um campo de mais sabedoria, essa é a continuação, a diferença dele, é que ele tem ilustrações, é uma sobrinha minha, que mora na Califórnia, e ela ilustrou cada frase, diferente, é uma frase completamente diferente, esse, para quem está interessado, em física quântica, como o livro, princípios quânticos, no patidiano, acabou, quem estiver interessado, esse DVD aqui, já foi adotado, em algumas pós-graduações, incluído na Unifesp, é uma aula, que eu fiz bem didática, dos princípios quânticos, mostrando como você aplica, também no dia a dia, inclusive, já entro com a questão, da epigenética, e autocura, que é exatamente, o que eu vou ensinar, você tem também, um canal no Youtube, eu tenho, um canal, com quase, 107 mil pessoas, no Youtube, orgânicas, tem mais de mil vídeos, disponíveis, tenho também, tem mais de 200 mil pessoas, no meu Facebook, quase 80 mil, no Instagram, então nós temos hoje, mais de 3 milhões, de visualizações por mês, dos nossos conteúdos, então está disponível, todo dia, eu tenho publicação nova, tenho pelo menos, 4 vídeos novos, no Youtube, toda semana, e essas meditações, foi exatamente, uma demanda, que eu pratico, muitas meditações, as pessoas começaram, a me pedir, para ter um material, já gravado, para levar ele para casa, então essas meditações, são praticadas, durante o curso, são as que eu chamo, de meditações quânticas, de cura, então nós temos aqui, uma meditação, para cocriação, da realidade, para você, trazer o seu cérebro, para um nível, onde você se conecta, aquilo que você quer, meditação, para auto cura, da ansiedade, e para viver, no presente, a meditação, para manifestação, dos sonhos, aí eu dou todo o roteiro, de como você, se conectar, ao que você quer, acessar no futuro, através da gratidão, não é pedindo, é se conectar, na frequência, daquilo que você quer, e a meditação, para superação, do corpo de dor, e limpeza de crenças, então aí, nesse caso, a gente trabalha, eu mostro, como você escolher, uma crença específica, e de repente, alguma experiência, que você teve na vida, que você revive, com frequência, que leva você a sofrer, então, como sair desse programa, desse, como desativar, o software, está certo? Então, e você também, faz trabalho como coach, acompanhando pessoas, olha, eu quase não tenho tempo aqui, mas eu vou atender aqui, nesse período que eu estou aqui, eu vou abrir a agenda, para atender cinco pessoas, quem tiver, depois fala com o João, e quem tiver interesse, eu vou abrir, porque eu não tenho hoje, muito tempo, eu viajo muito, entendeu? Mas, quando eu faço viagens, se não, eu tenho uma agenda, para atender cinco pessoas, quem tiver interesse, eu vou estar aqui, até terça-feira, terça-feira, até terça-feira, porque aí, eu estou indo para Londres, que é a penúltima etapa, dessa torneia. Esse curso que você vai dar, por semana, eu entendo que você faz, uma vez por ano, no exterior, em cada país. É uma vez por ano. Como é que funciona no Brasil? Você também faz? Eu faço, eu faço, eu, eu, como eu estou com a agenda, esse ano aumentou muito, minha agenda no exterior, eu não estou com a agenda grande, no Brasil, eu vou fazer, por exemplo, agora, em, lá na sua terra, em Minas, em Divinópolis, em julho, em agosto, eu faço em Recife, e aí, eu vou passar, mais de um mês, nos Estados Unidos, depois disso, entendeu? Então, eu só volto, eu estou com a demanda, muito grande, de vários estados, pedindo, possivelmente, eu vou abrir uma agenda, para Porto Alegre, eu estou, estou vendo, vou ver se eu fecho essa data, essa semana. Não, Salvador. Oi? Não, Salvador. Salvador, ainda não, não, não estou com a agenda, para esse ano, não tenho, eu vou conseguir, colocar mais uma cidade, porque tem um grupo grande, de pessoas, em Porto Alegre, terapeutas, estão querendo muito, eu estive lá, o ano passado, as pessoas, uma parte das pessoas, não puderam ir, talvez em Gramado, também, tem essa menina, que organizou, a gente na Holanda, a mãe dela mora em Gramado, ela está querendo organizar, e se eu for para Porto Alegre, eu vou ver a possibilidade, de fazer Gramado, e Porto Alegre, vai estar junto, ali, não. Mas aí, você tem no site, as datas todas? Tem, você tem a data toda, e também, as pessoas que fazem, o curso, é importante saber o seguinte, eu tenho um programa, chamado Despertar Quântico, que eu gravo um vídeo, todo dia, todo dia, um vídeo de, com essas frases, eu pego a frase, interpreto, então, exatamente, para que a pessoa, esteja se nutrindo, de coisas, que puderem ela, então, as pessoas que fazem, o curso, coach quântico, nós damos um ano, de presente, para a pessoa, exatamente, manter a sua vibração, durante um ano. Também, as pessoas recebem, tem, eu tenho um livro, uma coleção de livro, chamado Pontos de Mutação na Saúde, não deu para trazer, porque está muito caro, trazer livro hoje, as empresas aéreas, fecharam, diminuíram essa coisa de bagagem, tudo pago. Então, Pontos de Mutação na Saúde, é um evento internacional, que eu organizei, até 2017, com grandes celebridades, mundiais, grandes pesquisadores, e aí, tem um artigo meu, e tem um artigo, de cada um desses pesquisadores, cientistas. Então, a pessoa recebe, dois e-books, como não dá para trazer, a gente, já planejou, dois e-books, para você ter também, um conteúdo, de altíssima qualidade, e tem um outro curso, que eu chamo, é um curso que eu fiz, para relação com dinheiro, também é outra questão, dessa questão da prosperidade, entender a prosperidade, como algo maior. Então, eu criei um curso, chamado Cultivo e Prosperidade, então, as pessoas recebem também. Então, na verdade, você vai fazer o curso, no final de semana, mas você vai receber, um conteúdo suplementar, aí, para você ter um ano, aí, de repente, quando eu voltar aqui, no próximo ano, e a ideia também, inspirar você a mudar hábitos, mudar o software, a programação. Então, vai ser, nesse final de semana, o João, depois, quem tiver interesse, fala com o João, a gente está fazendo as inscrições ainda, eu vou estar aqui, vou estar fazendo palestra, agora, em Viena, amanhã, em uma cidade, aqui perto, não é João? Tronfeder. 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 É amanhã, às 18h30, se vocês quiserem, de novo, podem ir, é outro tema, podem indicar também, para as pessoas, na quinta, a gente está... Parizelen. Parizelen, perto de Gladbrook. É outra cidade? É. É peste também. É um peste, É cidade. Vai, na quinta-feira, vai fazer um... É subúrbio. É subúrbio. Bate-papo com antes, quando eu vou trazer um conteúdo, aí, as pessoas podem também, trazer suas dúvidas, e aí, a gente vai... E em que lugar, em Vale Velho? E na sexta... Burkampark. E na sexta, na sexta, já começa o curso, mas para as pessoas, que de repente, por algum motivo, não podem ir de jeito nenhum, dessa vez, podem fazer esse mini workshop, que são três horas, onde a gente já faz uma prática, de meditação, a gente já dá um conteúdo... Na sexta? Sim. Na sexta. Na sexta. E onde é na sexta? Na sexta vai ser na... WLS, que é o outro link, aqui na LinkedIn, veio o comecinho, do lado do Starbucks. Ô, João, seria interessante, João, pegar o contato de todos eles. É, depois eu vou pegar o notário. Ah, sim, para mandar... É, pega o WhatsApp de todos eles, que a gente tem a programação completa, me manda para vocês. Na sexta eu trabalho até... até seis e meia. Que horas começa? Começa às seis e meia. É, mas assim, vai... Mas é tão cartinho, é tão super cartinho. Ah, então tá, dá para... É três minutos da banho, gente, que vocês estão vendo. É do lado do Starbucks, tem... Mas não, pega o contato. A gente pega os ônibus, a gente tem que dar uma tolera. É do viário, bem em frente. Mas, então, aquela pergunta que eu fiz, quer dizer... Sim. Se você... A mãe representa o sucesso e tal. O sucesso na vida. É, já acabou com várias pessoas, né? É, isso aí já acabou com várias pessoas. Aí, quando eu olho, por exemplo, a história da mãe narcisista, é um negócio muito difícil, muito complicado. Aí, o que fazer para você não... A primeira coisa é procurar entender sistemicamente por que essa mãe se comporta assim. Então, aí significa você fazer uma constelação familiar, um trabalho sistêmico para investigar, porque é possível que sua mãe esteja representando um papel dentro do sistema. E você está também representando um papel. Ou seja, o sistema está com algo que precisa ser curado. Tá? Então, uma criança quando adoece... Mas se você é pequena, é isso que eu digo. Você é criança quando adoece... Não tem compreensão para isso. Então, ela está denunciando. A criança que está doente, quando me perguntam, o que farei com a criança? Eu digo, olhe para os pais. Muito bem. Então, a primeira coisa quando a criança adoece, não é? É cuidar dos pais. Muito bem. Entendeu? E aí, se os pais cuidam dele, de repente, pode ser que vá descobrir que o problema está lá numa outra geração. É. Entendeu? porque às vezes, o que é que acontece? A vida, ela trabalha na lógica de que nós precisamos entender que precisa haver processo de inclusão. Então, toda vez que dentro do sistema familiar alguém foi excluído, é problema. Problema para o excluído ou para quem excluiu? Problema para quem excluiu. Ah, muito bom. Para o sistema. Entendeu? Inclusive, o Bert Heller, nesse trabalho sistêmico, ele mostrou que pessoas que são assassinadas, elas fazem parte da família, vão fazer parte, sistemicamente da família que assassinou. Totalmente. A minha família é justamente um caso desse. Um assassinato no começo dos anos 1900. Olha, olha assim. Mudou a vida de todos e todos carregamos até hoje esse assassinato. É. E aí, é comum acontecer em famílias que têm processo de assassinato, inclusive, algumas psicólogos como esquizofrenia. Ah, não tivemos, mas houve uma série de coisas. porque exatamente, houve uma exclusão. então essa pessoa precisa ser incluída no sistema. Aborto. Precisa incluir no sistema. Qualquer tipo de aborto. A criança, se você tiver um, por exemplo, minha mãe teve um aborto natural, eu depois descobri isso na constelação, eu fiz um trabalho de inclusão do meu irmão, deu até um nome para ele, então, eu hoje digo que tenho cinco irmãos, não quatro. Sei. Cinco comigo, porque aquele ali faz parte do sistema. Eu sei também. Então, qualquer tipo de processo de exclusão, o nosso país tem uma necessidade de trabalhar essa questão da exclusão, inclusive com os portugueses. Eu fui educado contando piada e portugueses, para enchar o quadro dos portugueses. Então, é importante honrar aqueles que, de qualquer forma, os portugueses deram origem. Os negros, os índios, os índios. Qualquer tipo de exclusão, seja por alcoolismo, seja por prostituição, seja por homossexualismo, isso vai gerar problema. Porque lembre que a lógica da floresta é a diversidade, é acolher a diversidade. É a agregação. É agregar. É o respeito ao ser humano, não é a destruição. Qualquer processo de exclusão, vai gerar problema. Entendeu? Então, a lógica inclusiva faz parte, é o primeiro, é o primeiro princípio que o Bertrandeo trabalha, é nós queremos fazer parte, é o pertencimento. Nós queremos pertencer ao sistema. Muito bem. Entendeu? Então, quando houver um processo de exclusão, você pode ter certeza que isso, como em sua família, as futuras gerações vão ter problemas. Você precisa ter um trabalho de inclusão, precisa ter um sinto muito aí, eu sinto muito, você tem que ter um aprendizado. Então, no caso de uma mãe, tem que entender essa mãe. ela não está se comportando assim por acaso, entendeu? Então, às vezes, é um problema de exclusão que houve em outra geração e ela está gritando, ela está se comportando de uma maneira, muitas vezes, até um nível de desequilíbrio, para denunciar isso, que isso precisa ser resgatado. Uma cura precisa ser feita, porque são as futuras gerações, cada geração, alguém vai aparecer com algum tipo de problema, muitas vezes, vem entre as crianças, exatamente para, infelizmente, o que é que estão fazendo com as crianças? Estão dando ritalina. Exato. Estão deixando as crianças, estão dopando as crianças, ao invés de olhar para elas. Pois é. Teve uma mãe que estava com uma criança, eu gravei até um vídeo sobre isso no YouTube, tem até um programa, TV Saúde Quanto, eu respondo uma pergunta, e era para uma mãe que estava com uma criança, cheia de problema de pele, mas é que quando ela me falou do estado dela, que era muito ansiosa, eu digo, olha, trabalha a tua ansiedade, e observa o que acontece com a menina. A menina ficou boa. E não deu outra. Ela resolveu a ansiedade dela, a menina começou a se curar. Pronto. Então, é muito comum as crianças serem um reflexo de algo que precisa ser curado no sistema, por isso, primeiro, olha para os pais. Agora, você falou no começo sobre a vida no exterior, dos brasileiros no exterior, essa síndrome de expatriados, que todos os expatriados têm, que não se sentem mais nem em casa, nem em um país, nem no outro. Você já ouviu falar disso, não é? Essa gente é estrangeira em todo lugar. Não importa se você é brasileiro, se é argentino, se é europeu, se é... A pessoa que está há muitos anos fora do seu país de origem, não se sente em casa, em lugar nenhum, não se sente em trânsito, em todos os lugares. Não se acostuma com o clima nenhum. Tem a coisa do environment, da energia de cada lugar, do clima. Você tem uma palavra para esse tipo de... Tem, tem. Primeiro, entender que o desafio que você está vivendo faz parte do seu processo, e que esse desafio é algo que vai te empoderar à medida que você tiver uma compreensão sistêmica maior. Ninguém está em algum lugar por acaso. Entendeu? Então, entender também que se nós temos algum desafio, para qualquer lugar que você faça, o desafio vai junto. Entendeu? Então, entender que é um desafio da existência. Eu trabalho muito com a questão da consciência planetária. Nós somos cidadãos do mundo. Então, nós precisamos elevar. Qual é a forma melhor de nos proteger? Elevar a nossa vibração. Ter uma vida com propósito. Porque quando nós temos uma vida com propósito, você muda a sua vibração. Você passa a atrair experiências mais favoráveis para a sua vida. Então, nós precisamos nos sentir num processo de servir. Então, busque servir mais. Entendeu? Fazer o bem. Fazer o bem. Então, estar a serviço de um propósito é algo que nos dá força, nos empodera. A outra coisa é acolher a cultura do outro. Se você vai para um país, é importante honrar o país que você está. Honrar e compreender. E ver. De repente, vocês colocaram algumas questões. O que é que eu posso contribuir com isso? Entende? Então, você... O que é que eu posso contribuir para levar para essas pessoas uma perspectiva de mais afeto? De dizer um obrigado. De dizer um sinto muito. Entende? Então, assim... O que é que eu posso contribuir? Porque se você fica no processo da reclamação, você é uma vítima. E vítima não tem solução. É mesmo. Entendeu? Então, assim... O que é que eu posso fazer para melhorar essa vibração? O que é que eu posso contribuir? Entendeu? Porque o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, estão numa cultura da reclamação, da queixa, da vitimização. E aí, não tem saída. Então, assim... É incorporar. Se você está onde você está, procura entender da cultura, procura vivenciar, honrar e agradecer. Porque, de qualquer forma, vocês estão no outro país, esse país acolheu vocês, recebeu vocês. Entendeu? Então, tem algo de bom. Vocês não estão aqui, por acaso. Se eu me falasse... Então, trabalhe essa gratidão. Trabalhe esse sentimento de gratidão, porque a gratidão eleva a vibração, aumenta o nível de serotonina no seu corpo, que é o hormônio associado ao bem-estar, a felicidade, a dopamina, sentimento de recompensa. E aí, você começa a mudar o jogo interno. Porque, quando você está no estado de reclamação, você está no estado de estresse. É cortisol e adrenalina. Então, você vai... O cérebro sobrevivente, que é aquele estado de luta e fuga. De alerta, né? É o tempo todo de alerta, está ali o tempo todo de se ter ameaçado. Entendeu? Então, sair disso e mudar para a gratidão, treinar, isso é um treino também. É acordar todo dia, buscando agradecer. Faz uma listinha, agradece por as minhas coisas. Veja as coisas boas que tem no país. Então, elenca por aí, entende? E as coisas que você, de repente, acha que pode melhorar, aí você diz assim, que contribuição eu posso dar para isso? Aí você entra no propósito. Você começa a pensar em servir, a contribuir para alterar essa vibração de maneira proativa e protagonista. E não de maneira reativa. Porque a maneira, a reatividade é que nos aprisiona. Você passa a ser dominado pelo meio. Você passa o meio a que lhe comanda. Você reage ao meio. E o protagonismo, não. Você muda o seu estado interior e você começa a afetar o mundo exterior. Agora, o que você chama de honrar? Respeitar o sentido? Respeitar, agradecer, exatamente. Eu vivi esse processo de me sentir bem na Suíça e me sentindo também bem no Brasil. Mas quando eu comecei, eu trabalho aqui com a polícia, visito prisioneiros. Depois desse trabalho que eu comecei como voluntária, hoje eu fui afetivada. Aí realmente acabaram sem esse problema. Inclusive, eu queria saber, eu não vou estar esse fim de semana para eu vier assistir a TV ao Portugal. Eu queria saber como eu faço. Eu não tenho um Facebook, eu tenho um WhatsApp. Como eu gostaria de... Não, deixa o... Entre em Instagram. Entre em Instagram. Segue também o canal dele no YouTube. Esse é o canal no YouTube. Eu não tenho o YouTube. Ah, mas qualquer... Você põe no computador. Eu tenho o WhatsApp. Assim, ok, ok, ok. Eu tenho um computador em casa. Eu deixo muito ligado com o computador. Se você tem computador, eu vou botar o Wallace Lima, o YouTube. O Wallace Lima, você vai chegar no meu canal. Wallace Lima, o YouTube. Eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook. Mas aí, deixa o nome de todos vocês. Eu vou deixar. O WhatsApp, que a gente pode criar um grupozinho aqui, Suíça. Suíça. E a gente mantém o contato. Não me ponha, pelo amor de Deus, em nenhum grupo. É. Wallace Lima, não dá. Eu não fico. Os livros estão à venda, sabe? Eu já cheguei. Eles são 22 francos, os maiores, e os outros, cada um pequeno, 12 francos. Um monte de dão melhor? Eu vou pegar aí. Então, a gente vai encerrar, e se for só um, vai estar, vamos pegar a estrada. Pegar a estrada. Quem tiver interesse no livro, eu posso autografar também. Que engraçado que a gente tem. E voltar aqui, como eu falei, essa semana toda. Você não está retalhando, eu preciso muito.